O maior presente que recebemos na vida não é o que temos, é quem temos. Nós vivemos pedindo para Deus colocar coisas nas nossas mãos e esquecemos quem Ele coloca do nosso lado. O maior presente da vida não é o carro que você pode andar, é quem anda nesse carro com você. Não é a casa que você pode morar, é quem mora nessa casa com você. Não é a mesa, é a refeição que você pode ter, é quem senta à mesa com você. Porque tudo aquilo que você pode ter pode ser conquistado, mas quem você tem só pode ser recebido. O que você tem pode ser fruto de esforço e de muito trabalho, mas você deve reconhecer que quem você tem foi um caminho que Deus te levou. Pessoas que Ele te deu, que você não poderia fazer sozinho. Os nossos filhos, os nossos pais, os nossos melhores amigos, os nossos líderes, as pessoas que nos ajudaram na vida, as pessoas que ajudamos, elas são fruto de fato do que é mais importante na nossa história. Por isso, antes de valorizar o que você tem, valorize quem você tem.